Reagindo aos edits, a Ilú! Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce Dá um frio na barriga quando a tua bunda mexe E hoje é React, que eu sei que vocês gostam bastante E um tema muito, muito falado aqui no canal é a Ilú, né? Apesar deles já terem decretado pra vocês até o fim de que é só amizade Realmente é só amizade, eles nunca nem ficaram, são amigos Mas vocês têm esse shipper eterno aí e a gente respeita isso, né? Por isso vamos reagir, porque os edits são muito bons E nós vamos reagir aqui com vocês e eu trouxe eles Ilú! Oi, gente! Tudo bom? Tudo ótimo! Bom, você deve passar muito a timeline de vocês Principalmente no Tik Tok, né? Já passou muito mais do que atualmente Cara, sempre passa pra mim Sempre aparece um outro ali E são bons! Gente, os edits eu fico só, gente, se vocês soubessem São muito legais mesmo Então por isso a gente vai reagir aqui Mas é aquilo que eu falei nisso, né, gente? Vocês não têm nada, vocês têm amizade um pelo outro Nós somos muito amigos, tipo galera, a gente se ama como amigas. É isso. Então, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho da dedicação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, passa a baratona, a Camila Loures. Temos dois vídeos por dia. Meio dia, sete e meia. Sábado, domingo, um. Bora, então. Bora. Pro primeiro é dia. Tô ansiosa, porque eu já vi vários. Eu já vi vários. Não, eu achei um aqui, estourado. Você tem um aí também? Não, é porque a Ilua, a hashtag no TikTok. No TikTok também tem vários. Não, é porque a hashtag no TikTok tem, tipo... Ah, muitos, dá pra você ver quantos vídeos tem. Não, quantas views tem na hashtag, 81 milhões. Caraca, mostra pro povo de casa. Gente, 81 milhões mesmo? Milhões de aqui, 81 milhões de views. Gente, meu Deus. Gente, deixa aí pra gente reagir uns no TikTok também. Porque aqui, eu estou no YouTube e eu achei um com 246 mil visualizações. O título é, eu não deixaria por uma aventura à toa. Entendeu? Ai, short. Eu amo esse vídeo nosso. Por favor, só pra te amar. Ai, que lindo! Gente, que louco! A parte de vocês ainda não entendendo. Não, não. Eu não trocaria. Gente, juro, eu entendo vocês. Cara, olha pra vocês ver. Eu sei que não tem nada. Mas eu tô aqui assim, ó. Jura. Gente, eu adoro ele tá. Eu achei isso muito fofo. Eu sou assim, tá, gente? Eu começo a ver uma série. Eu quero que o casal da série namore na vida real. E eu sou muito feliz quando eles namoram. Igual o Alder Banks. Alder Banks. Nossa! Eles namoraram na vida real. Nossa! Pra mim foi a realização de um sonho. Gente. Pra mim é a realização de um sonho. Mas é muito bom que eles pegam umas cenas que às vezes tem nada de romântico. Tem nada de tipo... Tem cena nossa no filme, tipo, um xingando o outro no filme. Tá ligado? Se eu vou ver o vídeo dele, você tá ligado. Ai, eu tinha. Real, real. Tem mais um aqui, ó. 143 mil visualizações. Ai, Lu. Ai, Lu. Aliança. E aliança. Vamos ver? Será que tem gente que realmente acha que a gente tá junto? Óbvio. Tipo assim, de verdade? Óbvio. Vocês acham? Óbvio. Mas tá sem som, parece. Essa parte... Ah, a música. Não, peraí. Pera, pausa. Porque essa parte do basquete foi muito filme americano. Foi muito filme americano. Foi o que a gente gravou. A gente tá voltando. Nossa, ela quase não come o braço agora, velho. Deixa eu ver. É um homem que eu amo. Ai, você sorriu. Você tava muito feliz. Você tava muito feliz. Eu tava baixando. Agora você não tá tanto. Tá ligado? Tá ligado aqueles negócios, tipo assim, antes, quando ele tava com ela, ele era muito mais feliz. Ai, agora. Eu tô feliz sim, galera. Olha que eu sofria. Hoje eu sou fia. Juro. Ai, eu acho que quando ela sai doce, tem que ficar com a minha, eu rir. Esse abraço, ela é muito triste, hein? Ai, vocês dois abraçando escondido. Tinha que escondido, gente. A gente tava no meio da sala. Esse dia que eu peguei esse babado. Gente, juro. Escondido. Eu achei esse muito lindo, velho. Não, eu entendi a música. A trilha sonora, a música. Tem gente, Zéli. Ailu é Dame de Lyons. Ailu, that's it. O que é Dame de Lyons? Um nome de música. Várias músicas são diferentes. Você pode escolher a trilha que você tem. É, imagina que a pessoa 3 horas da manhã, vem a Ailu. Ela, assim, a pessoa que eu soube, a Ana. Gente, juro. Ai, gente, eu achei muito fofo, sério. Gente, no off, eu e a Aira ficam vendo vários edits de casal. Nem, Mari, Bruna, Marquezine. Não foi? A gente vê do Justin, Qua, Hayley. Nossa. A gente vê vários, real. A gente é assim, Vão Fiqueira. Nossa, eu adoro editinho, inclusive. Ó, Moments Ailu, Date Away, tradução. Essa música fala assim, amigos não se olham desse jeito. É como se eu tiver. Muito bom, mano. Vamos ver, vamos ver. Portal Ailu, um canal só pra Ailu. Caraca. Gente, juro, eu quero chorar. Parece que não tá acabado. Mas nunca nem começaram. Tanta gente acha que vai ficar. Friends Go Look, Friends The Way. Nossa, forte essa frase. Essa é forte. Friends, ela é longa e longa. E os amigos não olham para amigos desse jeito. Mas amigos não olham para amigos desse jeito. Isso é muito de fanfic, essa música. E aqui, ó, temos mais um fanficero que tá ali, assim. Nossa, sim. Nossa, sim. Não é, amiga? Cheguei a chipar. Nossa, quando eu tô falando. Chegou a chipar. Gente, juro pra vocês, cara. O Lu tava falando aqui durante o vídeo e tal. Que até amigo dele chega pra ele perguntando se eles já ficaram e tal. E eles nunca ficaram real. Sabe? Real. É porque eu sei, vocês de casa, vocês de casa, assim como eu da minha casa, a ilha da casa dela. E a gente acaba chipando pessoas. Ai, gente, é sobre isso e tá tudo bem. Que tem conexão. Exatamente. Eu chico em todo mundo. Ah, tia, é isso. Então, tipo assim, a gente entende vocês, né? A gente parou e você? E você? É, você lembra não? Lembro o nome, não. Quando você me lembrou? Ah, tá bom. Ah, tá bom. Um beijo é um beijinho. Pra quem não sabe, ela já me pediu em namoro, galera. Ah, esse vídeo é muito bom. Esse vídeo é incrível. Esse vídeo é incrível. Caraca, nem se passava na minha cabeça. Eu lembro disso. É, quem pede não esquece. Controla, né? Ah, quem sente. Quem é trollado lembra de você. Pra quem tem esse sentimento, sabe? Eu lembro disso, quando a Aila nem gravava conosco. Você não tinha dreads. Você era meu chaveirinho. Agora você cresceu. Agora você cresceu. Vamos lá, segue o jogo, então. Gente, esse pra mim tá sendo um filme. Tá sendo aquela parte do filme que eles terminam. Obrigados. Só que eu mal entendi. Que ou ela ou ele não entendeu o que rolou. E eles se separaram. Entendeu? E aí, tá tipo assim, tá forte. Ai, cara. Ai, vocês estão passando escondidas. Não, esse foi um filme. Gente, é forte, né? Não é forte. Porque você já parou pra pensar que às vezes é mais fácil você namorar ali com um amigo mesmo? Que você já viveram tanta... Ih, falou um amigo mandando em direita. Agora eu tô ficando além. Amo mesmo, amo mesmo. Sabe por quê, gente? Pensa que vocês já viveram tanta coisa... Não, é mesmo. E aí você acha alguém que hoje é amanhã... Hoje é amanhã. Você acha alguém hoje, você não vai viver tudo isso? Você entende? Mas vai viver, porque tem um futuro pela frente. Vai ter um passado. Não, e eu posso falar uma coisa? Gente, se a gente tivesse um rolo assim, um secreto, fosse uma coisa muito forte. Tipo... Tipo a Ana Moscona e o João escondidas. Não, não. Eles estavam escondidos? Não, mas no começo não era tipo meio que... Eles ficavam escondidos? É, não sei. É, mas ninguém sabia. A galera chifava. Eu não sei se não, mas não surgiu. A galera chifava, né? Eles ficavam escondidos. Ah, tá. Então, exemplo. Se fosse isso, se fosse uma coisa secreta, o pessoal ia usar essa música. No aeroporto, quem? No Amigos do Senhor, deu sim, né? Não. Mas tem alguma coisa assim que a gente faz o que tem. Muito legal, gente. Muito legal mesmo. Amei esse. Eu amei. Mexeu com o meu coração. Vamos para uns do TikTok? Vamos. Vamos. Nossa, ela adora os do TikTok. Ó, agora a gente vai ver uns do TikTok. E os do TikTok são muito bons. As trilhas sonoras, o assim. Deixa eu ver, gente. Vamos ver aqui, ó. Achei um deles. Tem um tomo mole, né? É, mesmo. Vamos ver aqui. Esse aqui, você abraçando ela, agarrando ela aqui, ó. Tá muito. Tá muito casal. Não, não tô agarrando ninguém. Deixa. O nome do TikTok é que esses dois tem. Ah! Veja você. Tipo, ela mesma se falando dela, tá ligado? Eu acho que ela tava falando de vocês dela. Eu não tava. Tá ligado? Eu tava falando de vocês dela pegaram. Muito bom, velho. Esses dois tem explosão de química. Eu amo mesmo. Muito bom. Vamos ver aqui o primeiro, ó. Eu passando mal no brinquedo. Não, não. Muito bom. Mas parece casal mesmo, né? Você quer ver? Parece. Amiga, a hora que você pegou, o que eu e a Ana estamos pegando desde o início. A gente sempre soube. Entendeu? Vamos continuar vendo o Zedinho. O que você diz? Momento engraçado. Ah, não quero um momento engraçado. É, não quero um momento engraçado. É, não quero um momento romântico. A gente tá na vibe do filme. É, 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 é. Sabe o que vocês me lembram? Uma vibe Kylie Jenner and Travis Scott. Nossa, isso é muito lindo. Sabe? Espera aí, vai. Vai, vai pro próximo. Oh, eu nem lembrava disso. Vocês estavam voltando de moldada! Gente, eu achei feio! Vamos atravessar a roupa. Fica um clique! Gente, olha que eles estão todos de moldada! Você deu pra ver? Não, isso eu achei muito bom. Olha! A da 2 de música, gente. Nossa, cara, essa garota tá quase. Que isso, menino feio? Pegou. É, ficou bonitinha, né, a carinha dela? Esse foi muito pouco. Oh, velho, cadê, gente? Os vídeos românticos. Edite, que tal? É aquele que vai ter mais essa voz. Não, não, eu acho que não é assim. Ai, eu entendi. Eu vou. Se pesquisar, ó. Chocou! Gente, o que eu disse pra mim, velho, com a voz? Ai, mole, juntas! A gente não vai ser ele, não era? Se o amor tiver lugar, não tem mais. Nossa, essa cena que tá muito de filme americano. Abre a gente na praia. 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 Nossa, série de coisa mais linda. Gente, muito fofo. Porque foi do inglês pro Jorge Matheus. Não, esse aí parece que a gente terminou. Não, muito bom. Meu Deus! Eu falei que era o inglês pro Jorge Matheus. O que deu? O que deu? O que deu? O que deu? Gente, eles ficam muito bom. A gente fez que eles terminaram. E o que deu foi ela com o labiradino que veio aqui. Ficam nu. Caraca. Esse ficou muito bem armado. Esse ficou muito bem feito. O cão é articulado, gente. Ô gente, posso falar? Se a gente não fala... Se eu não convivo, até eu acho que eles... Ele falou, caramba. O que ia acontecer com o meu papo? Nossa, esse é o canal. Esse é o canal. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tira uma credibilidade. Tira um jogo. Tira um jogo de novo. Caramba. O que ia acontecer com o meu papo? Aí a legenda é no off. A Camila e o Jean tem... O FC pra ela. O FC pra ela. Real a gente tem, gente. Para a sua vida aqui, ó. O que vocês gostam de. Para a sua vida. Cadê? E aquele que vai dar certo. Deixa eu ver. É eu narrando. Eu narrando. Para a sua vida. É aquele que vai dar certo. Né? Que tipo... Você não vai amar menos. Né? Você vai ter família. Você vai amar uma pessoa e tudo mais. Mas Morena não é o amor da sua vida. Você entendeu? O amor da sua vida. Esse é o ponto fraco. É a pessoa que nada vai dar certo. Pra vocês ficarem juntos. 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 A conexão. Tem conexão. Não. Eu gostei. Só que no pra sua vida ficou passando a imagem de vocês também. É. Tinha que ter. No pra sua vida passando a imagem de sua com o aleatório. Sim. E o da sua vida ter sido com você. É. É verdade. Nossa. Editaram errado. É. O cara é meio centena. O cara é meio centena. Tá lindo. Fala lindo. Estão indo rojadão. Entendeu? Tá uma minha olhinha. Estão indo falando. Posso falar? Posso falar? Pode. Háblas. a vida seria bem mais fácil como a gente quer se fosse do jeito que a gente quer sabe tipo assim eu quero namorar com essa pessoa não ia ser muito fácil a gente vai namorar vai dar certo não sabe porque a desavença da vida nos permite não acontecer as coisas às vezes as coisas não são do jeito que a gente quer é do jeito que a gente quer é do jeito certo essa é a vida a gente juro que eu ia estar nesse momento aqui querendo namorar a gente não vai vocês dois podiam casar se dá certo se não dá casar 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 e namorar o rosa e a rachel isso é muito grande real vamos combinar de namorar para a gente ver se dá certo se não der a gente segue sua vida e tudo bem é verdade porque a gente nunca vai saber se não dá certo eu vou tentar né deixa eu ver ai que irmão aqui que vocês estão ele tá te carregando da foda primeiro vídeo eu amo vocês eu amo vocês só que vocês não tem uma cena como se estivesse beijando né é uma coisa nenhuma coisa eu achei meio chato isso eu queria eu queria uma cena tipo de vocês você queria também eu também eu também eu também queria verdade eu não queria nem edith vai ficar boa e interessante é porque você viu isso aqui veio do jean da capa aqui eu vou até mostrar aqui pra vocês gente eu nem vi o edith eu só vi a capa e a capa chamou tanta atenção aí ó sumiu pessoal que pena não vai dar pra vocês verem mais mas a capa era uma coisa tipo entendeu é eu conheci bem que ela tava pensando mas enfim eu amei esse vídeo eu também porque isso sabe o que que isso acontece isso mostra que a gente não roubou que a gente não senti mesmo no no abre aí deixa o like se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo se perdeu vossa maratona camela louro são os dois vídeos por dia meio de sete meira domingo 1 isso a gente passou no youtube no tiktok no instagram tem fcs tem vários antigos então assim se você quiser continuar vendo vai lá gente eu vou e pro meu quarto agora ficar assistindo sigam né ajudem essa comunidade sigam os fcs de aí quem sabe tem muita vida aí pela frente tem que ficar vocês casarem um dia na vida caramba tipo assim por exemplo se reencontrarem mesmo ela com 30 anos você com uns 40 e aí você com 40 de idade sei lá quantos vídeos de vocês eu tenho 23 ela tem 19 4 anos então a diferença é de 4 anos de idade tá bom então ela com 30 e você com 34 e você assim reencontra em nova york e los angeles e você fala caraca como é que você está sua vida está e as vezes começa a ficar aí o povo que segue vocês que lembram do canal iam dar um grito iam dar um grito iam dar um grito eles iam eles iam olha aqui eu tenho uma panclica de domingo eu juro que é assim eu tenho uma panclica gente na minha cabeça que eu vou reencontrar eu vou reencontrar a pessoa na padaria lá em Londres eu vou estar comprando um pão vou esbarrar na mesa pode ser que seja você mulher que é que você está padaria de Londres um beijo tchau gente até o próximo vídeo tchau tchau Tchau.